Quem que é essa tal dessa lipoproteína A? Então, a lipoproteína A é uma outra molécula também presente no organismo, mas que tem um papel que, uma vez em níveis elevados, a lipoproteína A tem um comportamento biológico de aumentar o risco de aterosclerose. Por quê? Porque ela é uma molécula que tem a estrutura semelhante à do fibrinogênio e que, se estiver presente em níveis aumentados, ela vai colaborar para a deposição de colesterol. Ela transporta colesterol também.